E aí E aí E aí Pokémon gente Eu tô falando um pouquinho Errado um pouquinho Porque Eu não falo nem Por aí por aí por aí Nem Ai gente Ele para um chato Gente Não sei o que fazer aqui Meu Deus Os Pokémon estão morrendo Posso curar ele Os meus Pokémon estão morrendo Meu Pokémon tá com Eletricidade Não sei como parar Não tá Obrigado Tchau Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem Um pouquinho pra lá né É no dentro Logo tá Um monte de papi Papi Não, 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 não Eu quero pra casa Tá bom né Tá bom né Ele que pediu 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 Vai Muda Vai 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 O meu é cadabra, tá gente? Quem é que vai se prender? Ai, tem um pokémon, velho. Ele pegou o meu pokémon. Tá confuso aí? Se bate... Fica confusa aí, ó, minha mioga. Não, em porar, não. Tá bom. Quem vai ser primeiro? Eu? Eu? Nem sabe qual é o meu. Tá se batendo? Não, em porar, não. Não, coloca aí para a minha irmã. Vai, em porar. Morreu? Ou ele tá com um de vida? Ué! Ele tá com um de vida, por quê? Ele não funciona, não. Ele vai conseguir matar. Vai, em porar. Eu odeio que... Eu odeio em porar, velho. Agora... Agora é essa aqui. Vou dar o Z-Cat. Eu falei que eu ia usar. Eu usei. Vou dar ataque de grama em porção. Nossa, velho, eu tô paralisado. Vai, sapato. Eu odeio que o meu porco não tava paralisado. Aleluia! 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 Ai, meu Deus! Aleluia, velho! Aleluia! Ele só usa em porar, não usa nem hipnose. Ele é quando parece um porar. Toda hora. Eu nem faço isso. Eu pego hipnose. Eu vou trocar de Pokémon, porque aquele Pokémon é fraco, porque eu dou hipnose. de... Oh, que bonitinho! Que? Não. 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 Eu não posso rir, ela voadora, ela não tá, oh sério, bonitinho, ah, ah, tá, aqui tem só pokémon de folha, imagina se tiver um Bulbasaur aqui, capturo, capturo na hora, eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular, menina, são 10, eu quero pular, ah, aquele pokémon de novo que carrega uma estafa, o que que ela tá aqui, você erra? Não toma, essa é a mais forte, é, eu vou nessas flores vermelhas, o que vem de fogo, né, tira, claro que vai vir um pokémon de folha, imagina eu ver meu pokémon, que é aquele de grama, que eu derrotei a coruja, Ah, como é que é? Pera, 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 pera tudo, Ó, gente, cadabra, eu falei, nossa, que incrível o cadabra, só foi muito difícil capturar ele, Ele tá me desobscurando, ó, essa coruja aqui tá até indo bem, e esse house, eu quero evoluir ele, e esse spoon aqui, eu também quero evoluir ele, Entendeu? E só o cadáver não tá muito bem, Será que, espera, ele é psíquido? Espera, parou tudo, Ele é psíquido? Não, eu quero só reviver, Ai, minha voz, É pokémon de folha, Já dá pra ver, Ah, cara, tem folha, Hum, Ah, gente, Folha vem de psíquido, Olha, eu vou, eu vou usar isso, Só porque tem o mesmo, Olha, Olha, eu vou, eu vou usar isso, Entendeu? Pode roubar minha vi... Não... Hum... Eu vou te dar um... Você vai ser capturada, Você vai ser capturada, Pupupupupupupu... Hê? Ela tá se recuperando... Pode parar aí, mocinha! Oh meu Deus, Você parece uma criança de dois anos... Eu vou diminuir o poder dela. Eu vou deixar você confundir. Não! Oh meu Deus, você vai estar só se curando, né? Aleluia! Nossa, me deixou dormindo. Confuso, 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 confuso. Ela não vai se recuperar, né? Ou vai me matar? Quanto isso, ela está dormindo, ela não vai se recuperar, né? Acorda! Não! Acorda, 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 acorda! Acorda, 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 acorda. Sabe o que eu já te olhei? Agora é sério. Agora é sério. Ele é fraco, entendeu? E você morrer pra ele... Nossa, eu vou matar o pokémon que eu queria. Matou o pokémon que eu queria. Eu quero que ele apareça de novo. Todo mundo é de folha aqui, só eu quero um de folha. Que não é esse. Pula, 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 pula na cintura. Pula, pula, pula na... Pula, 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 pula na cintura. Vitor, viva, viva, poca Pokémon, Pokémon E a pamone Seniron e eu A pamone Pokémon, Pokémon E a pamone Gente, eu vou capturar esse O Opa É foda Ele encolui O que é que ele encolui? Não sei Isso aí, ele mata Todos os meus pokémons fracos, né Olha Eu vou usar Eu vou usar Nesse daqui Porque ele dá Sono Não, ele Ele também É tipo foda Entendeu? É tipo foda É tipo foda É tipo foda Por favor Não morre Não morre Não morre Você morrer Só? Só? Ele é forte Gente, ele é forte Eu acho que não Não, não Eu quero aquele Pokémon Eu não vou sair daqui Até achar Aquele Pokémon Eu vou até Sair daqui Aleluia Eu vou usar Cadáfora Que ele é forte Que ele é forte Que ele é forte Vai, dorme Vai, dorme Vai, dorme Vai, dorme Vai, dorme Não morre Oh, confuso Acorda as pessoas Eu sou de grama Já vi Oh, meu Deus Ninguém viu na história Pokémon Que grama Com Você acha que isso Deu efeito? Ah, meu Ela tá se curando Você tem psíquido? Então, fiquem quieta Fica dormindo Fica dormindo Ai, minha Ami Agora Nossa, ainda tem Quanto Pokémon 300 e pouco Não, não vou colocar o nome dela É grama É grama Né? Eu quero Ah, aqui não tem Um curador Achei 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 Qual é? O que era esse Pokémon? Lendários Porque se eu não me disse Anso Eu vou lá Vou lá Agora Nossa, velho Ele Ele tava Pertinho De mim Eu ia Capturar Pra capturar Oi, gente Por que vocês Me largam No meu pé Quanto que eu Capturei O Pokémon Lendário Meu Deus Eu tinha que pegar O Pokémon Lendário O que é Max Bell? Max Bell Itens Max Bell Que por que? Nossa, velho Vou pegar um pouco Meu mindário Não Não Por favor Não vai acabar Comigo Todo mundo Vai acabar Comigo E você Sempre Pega E só Tem um curador Do que é isso Aqui? Vamos acabar Logo Com isso O que? Tá bom Ele é fogo? Ele é fogo? Ele é fogo? O elegrama E só sei que eu Recuperei minha vida Bye 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 Deixa eu sair What a fuck Defeito Onde Onde deu Por que O monstro Que daí Feio Não Eu tirei Metade Da vida Dele Diz Não deu Not Feito E morreu Nossa Que pokémon É esse Véi What a fuck Eu vou comer Minha curujita Vai curuja Que pokémon Que pokémon É isso Que pokémon Que pokémon Que pokémon Que pokémon Se atif É isso e Que pokémon � Hummm... Corrubi de ideia! Mais um hit. Mais um hit. O que? Meu Deus, tem quantos botões? Você vai morrer? Não dá para eu. A sua mãe ainda mandou o segredo a seu, mandou? O que? Essa alicatinha aí. Você não quer ficar na mão? Mais um, meu Deus. O que você quer? Espero que esse seja o último. Que isso, velho? Que? Meu Deus. Ah! Aleluia que eu posso guardar o meu caralho. Espero que eu não volte tudo para trás. Tchau. 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 Meus graus. Não dá grama. De grama. Meus graus. Não dá grama. De grama. Né? quando eu sair vou ter que ir neste bom viu na mente que eu procurei meu pokémon how to dance eita aqui eu vou ter um agulho eu vou ter um agulho eita aqui um agulho O que era o cadapro? Todos os meus pokémons estão curados, é esse, o que é esse? Cadabra, eu tivesse um pokémon de água, tipo água, só não tem, vai, cadabra, vai... Tchau! Ai... O que vai ver... Aupar você tá! Ata que você... Prima de novo... Certa! Menos um Pokémon... Espero que não seja o mesmo, mesmo, acaba arrumando uma experiência, que eu já tô no estudo mesmo. Oh, sabia que eu dou um pouco mais de dano em você? Dou duas vezes em você, sabia? Espero que não seja o mesmo de novo. Oh, meu Deus, você gosta desse Pokémon, né? Oh, meu Deus. Aleluia. Você gosta desse Pokémon, né? Eu sabia que você só é um desse Pokémon. Não. Eu sabia que você só usa esse Pokémon. Então, sabe que eu vou dar em você? E só por quê? Eu acho que eu tô errando. Dorme, 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 dorme. Meu Deus! Agora chega. Chega agora. Chega. Meu Deus, que chato, velho. Eu podia estar usado em porar desde o começo. Por que eu não testei? Toda vez, note efeito. Toda hora. Opa, eu já peguei um pouquinho de grama. Eu usei o pataque de grama e não deu efeito. Só parece note. Deu efeito. Note não deu efeito. Deu efeito. Ele é fantasma, né? Opa, eu vou dar o tempo de grama e não deu efeito. Ah, eu vou dar o tempo! Eu vou dar o tempo de grama e não deu efeito. E ok. Opa. 2.000 Espera que seja uma loja gigante Por quê? Ei Ah, droga Eu quero um ar Eu quero um ar Eu quero um ar Eu quero um ar O que tem aqui? A caverna O que tem na caverna? Com certeza que tem pokémon de tipo Terra, né? E pedra Imagina que vai com o Mewtwo Sabia que tinha um pokémon de pedra aqui? Não, aqui tem só pokémon de pedra Super feito Super feito Com certeza Não, vou deixar só o meu pokémon de pedra na frente Por que tem só pokémon de pedra na frente Porque aqui tem só pokémon de pedra na frente Mas pokémon de pedra na frente Oh, moço Você viu o Mewtwo por aqui? Claro que eu vi Ué Eu tive um ataque de grama e não morreu Mas parei que tá confusa Super feito Super feito Que, um pokémon de pedra? Super feito Tá com um de vida Sorte Sorte que eu errei Sorte Sorte Que ainda eu errei, tá? Eu acho que eu vou usar o Megadron agora Quase Aleluia Eu ganhei mais XP E mais vida Porque todos pokémon que é level 30 Sobre um de vida Na verdade Na verdade Que que não vai Não vai Não sei Que é isso Gente Gente Que se é O cadáver tem como Involuir Não Involuir não É Mega Mega Involuir Eu acho que todos pokémons tem Não Não Todos pokémon Vai sobrar um de vida Ou não Porque ele aumenta o meu poder É É Agora o dragon Nossa velho Todos meus ataques estão acabando Ai meu Deus Não é mais um pokémon Super efeito Imagina o preço Mega Efeito Mas que que Super Super Feito Não adianta nada Só Deus Espera pra mim Deus pokémon Pra tudo Não 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 Estone Que Não Estone Ou 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 Eu esqueci de ver qual que é isso aqui, uma pedra, que era, é, é, um, 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 um Eu já vi isso no level 31. Ele se matou. Ah, de novo tigre, tigre, gente, tigre, ele tipo o chão, né, tigre. Ah, de novo tigre. Tigre, 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 tigre. Tigre, tigre, tigre. Ah meu, tá bom, não enrolou o pokémon dele, e é isso que acontece, o pokémon dele tá fraquinho ainda, já, fácil, nem vai acontecer, eu nunca quero um digress, eu nunca quero, nunca quero, nunca quero e nunca vou querer, Duatino e Tonarius, tuas, não, esse, o outro, o pokémon, de pedra, O que você quer, pedra, sai do meu pé, pedra chuleta, era chuleta, tá nas cavernas um ano atrás, tá pedendo, vem sair da fralda ainda, Espera, e só aqui não tem fogo né, ai, ixi, eu ia usar ele pra quem, eu ia pegar ele pra um pokémon de fogo que vier, É, nossa véi, desculpa ai tá, desculpa ai meu amigo, Muito bem feito, que vai ficar pedindo, muito pedindo, Você vai deixar bem vaga 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 vcıkão Tchau vai vai Aaaaai... o que você quer? Gordule... pareça um gordule... Ai, o que você quer? Não queria fazer uma piada, não. Aleluia. Por favor, aqui tem pra curar o Pokémon. Quando eu quero bater mais com ninguém. Só pra curar meu Pokémon. Aleluia. Aleluia. Eu quero trocar o cadáver. Quero curar. Acho que eu quero trocar o cadáver. Tudo bem? É o terceiro. Ele é tipo... Ele é tipo água também? Não, ele é tipo grama. Então por que eu trabalho no time... No box 3? Olha. Ele é o que? Psíquido, né? Psíquido. Não, espera. Psíquido, vem-se de grama. Ah. Então, gente, espera. Isso. Vamos lá.